Olá pessoal, estamos de volta mais uma vez com os Analectos de Confúcio, sabe chinês do quinto século antes de Cristo, ok? Muito obrigado por sua presença aqui do outro lado, certo? Que Deus continue vos abençoando poderosamente. Temos aqui mais uma citação do grande mestre chinês. Não falar com um homem que pode se beneficiar, com isso é desperdiçar o homem. Falar com um homem que é incapaz de se beneficiar, com isso é desperdiçar as palavras. Um homem sábio não desperdiça nem homens, nem palavras. Veja bem, não falar com um homem que pode se beneficiar, com isso é desperdiçar as palavras. Um homem sábio não desperdiça nem homens, nem palavras, ok? Então na primeira parte, não falar com um homem que pode se beneficiar com suas palavras é desperdiçar o homem. Então ensina a criança no caminho em que deve andar, certo? É ensinar desde cedo e ir moldando seus caráter, por assim dizer. Então os judeus tinham esse costume, esses ensinamentos, de sempre ensinar os seus filhos, desde a mais tenra idade, ali com os mandamentos do Senhor, com as palavras do Senhor. Desde muito cedo, certo? Porque se deixar para muito tarde, pode não haver mais jeito ou mais solução. Então não falar com um homem que pode se beneficiar com suas palavras é desperdiçar o homem. Então não desperdiça o homem, não desperdiça a criança, certo? Agora, falar com um homem que é incapaz de se beneficiar é desperdiçar a palavra. Chega um tempo que não dá mais, certo? Então um homem sábio não desperdiça nem homens, nem palavras, certo? Vamos ver aqui uma palavra em Provérbios. Diz assim, o que ama a correção ama o conhecimento, mas o que aborrece a compreensão bruta, certo? Existem pessoas que não dão atenção, outras pessoas que não, que vão aborrecer. Então, num caso aqui, se desperdiça o homem ao que quer ouvir, você não fala, você comete um erro. Como diz Confúcio, desperdiça-se o homem, mas o outro indivíduo que se aborrece, que é um bruto, que é um louco. Então, você desperdiça a sua palavra, certo? Então, por enquanto, é só que possamos, como diz a palavra de Deus, pregar a tempo e fora de tempo, anunciar o grande Evangelho de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, certo? E como o apóstolo Paulo diz, que é o homem herégeo depois de um e outro de uma estação, deixa-o, certo? Deixa-o, já que não quer você ouvir, deixa-o, ou seja, não desperdice as suas palavras. Mas há outros, como Timóteo e outros vários que querem ouvir, que ouvem de bom coração, com boa disposição, que aceitam conselhos, preguem, ensinem continuamente, ou seja, não desperdice o homem. Porque o sábio não desperdiça nem o homem, nem as palavras. Então, muito obrigado por estar comigo mais uma vez e que Deus continue te abençoando poderosamente no nome de Jesus. Muito obrigado. Graças.